Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, ainda existe Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraça mais que no fundo, quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe eu estou perto Socorro o bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não em vão A benção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe eu estou perto Socorro o bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não em vão A benção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural A benção está perto de você A benção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que eu tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural E quem te fez chorar vai entender O que eu tenho contigo é especial O que é isso?